Do ponto de vista climático, não existe só a zona do Mediterrâneo com clima mediterrâneo. Portanto, a Austrália também tem, Chile, Califórnia, África do Sul. Portanto, do ponto de vista climático, há, digamos, climas mediterrâneos em praticamente todo o planeta. Do ponto de vista da agricultura, há uma agricultura mediterrânica, portanto, tem a ver com determinadas produções. Há também hábitos alimentares do Mediterrâneo, embora não haja uma dieta mediterrânea ou uma cozinha. Há várias cozinhas mediterrâneas. E, portanto, o que nós consideramos é que esta candidatura é um instrumento muito importante para aproximar os países, os investigadores, as universidades, as comunidades. Portanto, há uma coisa que nós consideramos muito importante, que é a participação das comunidades com os seus testemunhos, com as suas lembranças, com as suas experiências, com as suas formas de cozinhar e que, por vezes, não se tem dado suficiente atenção. Há também um aspecto que consideramos muito importante, que tem a ver com a nutrição humana. Isso é um problema muito, relativamente recente. Houve uma alteração dos hábitos alimentares. Portanto, as pessoas começaram, as pessoas da Bacia do Mediterrâneo, começaram a adotar hábitos alimentares do Norte da Europa e de outras origens. Portanto, temos problemas graves de obesidade infantil. Nesta candidatura, para além dos quatro ministérios, que é o Ministério da Agricultura, que, de certa forma, foi um impulsionador inicial, mais a Fundação Portuguesa de Cardiologia, que foi a, digamos, a grande pressão para que Portugal aderisse a esta candidatura, veio da Fundação da Sociedade Civil, portanto, a Fundação Portuguesa de Cardiologia. O Ministério da Agricultura, porque Portugal não entrou na primeira candidatura, foi liderada pela Espanha, portanto, a Espanha, a Itália, a Grécia e Marrocos, portanto, com aquelas comunidades que ali foram referidas. E, portanto, muita gente perguntou porquê que Portugal não entrou. E houve uma certa crítica, com algum fundamento, de porquê que nós, tendo estas tradições todas, e um país com oito séculos e, portanto, com uma história também de várias civilizações, que aqui passaram porquê que não entrou. E houve, digamos, uma resposta política e o aparecimento de quatro ministérios, de certa forma, que estiveram envolvidos nesta candidatura, que criou-se uma Comissão Nacional, Agricultura, a Saúde, portanto, com a Direção-Geral de Saúde, e a Plataforma contra a Obesidade, Ministério da Economia e a Secretaria de Estado da Cultura, anteriormente, porque esta candidatura vem de janeiro de 2011, portanto, há um plano de salvaguarda dos países que integram a candidatura. A intenção é chegar a envolver todos os países da Bacia do Mediterrâneo. A Organização Municipal da Saúde reconhece a dieta mediterrânea como uma dieta de alimentar de excelência, e é reconhecida também pela Unesco a partir de 2010, quando a primeira candidatura foi aprovada. Portanto, temos aqui a prevalência de doenças coronárias na Europa. Este estudo é muito recente, é de 2005, verificamos perfeitamente as prevalências das doenças coronárias muito mais acentuadas no norte da Europa, na parte de leste, na parte de eslava. Portanto, o Ansel Case fez este estudo e foi um dos investigadores que descobriu a importância do colesterol no sangue. Portanto, foi o grande contributo que ele deu e no aspecto da saúde pública, esta questão da dieta mediterrânica é muito importante. Não tem um enfoque só na história da alimentação, tem uma série de disciplinas e de necessidades até atuais, nomeadamente de aproximação entre os povos do sul e do norte da Bacia do Mediterrâneo. Portanto, os países também têm componentes políticas e de aproximação cultural. Portanto, todas estas questões têm que ser colocadas com a relevância que cada uma delas tem. Portanto, isto é um instrumento à disposição do país, portanto, das universidades, dos investigadores, das comunidades. Portanto, o inventário é um compromisso, portanto, a candidatura é um vínculo legal, portanto, é uma obrigação que o país assume e, portanto, nós temos que responder a isto, quer através do inventário e de todos os trabalhos que são necessários realizar, o inventário que tem a ver com praticamente o país todo, embora haja regiões que não terão uma incidência tão grande, portanto, na parte norte, mais próxima da Galiza. Mas, por exemplo, o Alentejo está interessadíssimo. Nós temos nas declarações de apoio à candidatura o Campo Arqueológico de Mértola está, obviamente, mas está a Associação dos Gastrónomos do Alentejo, está a região de turismo do Alentejo, portanto, há muitas organizações, universidades e, portanto, temos mais de 60 ou 70 organizações, a Fundação de Cardiologia, como já tinha referido, e todas essas instituições. Nós, em relação a isto, temos uma posição muito aberta de partilha, de, portanto, embora a Tavira seja a comunidade representativa, queremos dialogar com todos, contribuir para que este património se passe de geração em geração, que é essa a preocupação da Unesco. Há também, aparece muito no discurso, as questões mais da economia, do turismo, os agricultores estão, neste momento, com grandes dificuldades, sobretudo que esta questão da dieta mediterrânica tem muito a ver também com os produtos frescos, com os produtos locais da época, e isso contraria um bocado a grande indústria alimentar, portanto, com a pegada ecológica, com o transporte através dos aviões, da parte de conservação, os frigoríficos, portanto, tudo isso é um bocado contrário a esta tendência que começa a observar-se, que é de voltar à terra, voltar aos recursos locais, valorizar os recursos locais, portanto, isso todo o país está muito voltado para esta questão, até por questões de propriedades. Por outro lado, também do ponto de vista económico, a alimentação, que é defendida por esta perspectiva, é uma alimentação não só mais saudável, como economicamente é mais barata, não é? Portanto, são os produtos frescos, as hortícolas, os frutos secos, portanto, o peixe, a questão do peixe que falou, de ponto de vista, os nutricionistas falam muito nesta candidatura do ômega 3, portanto, que têm as sardinhas, as cavalas, portanto, a cavala é um peixe muito desvalorizado, até no mercado, um peixe muito barato, portanto, as pessoas compram um pouco de cavala, e, portanto, que é um peixe com um valor nutricional e muito rico em ômega 3. Nós adotámos, em relação ao inventário do museu, uma classificação muito específica, isto é, nós não incluímos só o património cultural e material, mas também os recursos biológicos, portanto, da ria Formosa, os recursos da terra, portanto, os produtos agrícolas, os tipos de sementes, portanto, há uma colaboração muito grande de instituições que nos estão a fornecer, e elas próprias vão preencher o inventário. O inventário tem, obrigatoriamente, tem que ter a referência do informante, não é? As bibliografias, portanto, direitos de autor, tudo isso fica registrado, e depois pretendemos, o que nós não observámos é que, dos vários países, os sistemas de inventário são diferentes. Há países que ainda não têm sequer um sistema de inventário, estão a construí-lo neste momento. Portanto, tudo isso tem que ser equacionado, refletido, portanto, no fundo, o que se proporcionou foi uma possibilidade de encontro com outros países, com outras comunidades e de trabalho conjunto, que é, no fundo, o que interessa neste momento é evitar que a situação ainda se agrave mais na Europa e no resto do mundo, em relação às crises alimentares que se perfilam, não é? E que se possa utilizar também este recurso. Há outros. Os governos, com certeza, terão outros recursos muito mais poderosos, mas, pronto, nós podemos fazer com as comunidades um trabalho que será útil ao país e à sociedade. Obrigado. 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 O que é isso?